Dindo, Dindo Lá no Anjo e Boura Luma estrebaria Na cidade de Belém Uma estrela brilha O céu já nocia É noite de Natal Nasceu o Deus veneno O bem venceu a mão Dindo, Dindo Você nos toca a lei da lei Dindo, Dindo Dindo, Dindo Você nos toca a lei da lei Dindo Junto animais O bebê Jesus se aquece Maria e José Ao Deus Pai só agradecem Para a vida de Jesus Por presentes de amor O Deus meu O ser divino O ser divino O salvador Até o céu silencia Quero ouvir o bebê chorar Esmagos e pastores Dindo, Dindo A bebê é uma durada Anjos cantam em louvor A terra se enche de esplendor A profecia se enche de esplendor O céu já se enche de esplendor Dindo, Dindo Dindo, Dindo Os filhos tornam a lei da lei Dindo, Dindo Dindo, Dindo Os filhos tornam a lei da lei Dindo, Dindo Glória a Deus Anjos cantam em louvor Glória a Deus A Jesus o salvador Glória a Deus Mas a terra entre os homens Glória a Deus Nos tornam a lei da paz Ao rei Jesus Dindo, Dindo Os filhos tornam a lei da lei Dindo, Dindo De nós Se nos tornam a lei da lei Dindo, Dindo Glória a Deus 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 Glória a Deus